Vem conversar. Está bem? Quer uma bebida? Não. Eu já cumpri a minha parte. E eu já parabenizei você. Imagino como devem estar os armenta. Nós temos que comemorar. Claro, não. Comemorar que você matou um jornalista muito reconhecido por todos. E só lembrando que era o melhor amigo do meu marido. Ah, não. Agora vamos falar do seu marido? Sim, porque ele está muito mal. Pobrezinho, eu sinto muito. Pois. O Matheu escreveu uma reportagem sobre o assassinato do amigo dele. Na qual culpa diretamente o cartel de Lassia. Perdão, eu tentei impedir, mas não posso cortar as mãos dele. Deixa que eu cuido disso. Nem pense em fazer nada com ele. Está me ameaçando. Se alguma coisa acontecer com o Matheu, vai acabar o que existe entre nós. Você não tem coragem de me deixar. É claro que eu tenho coragem. E no dia em que eu deixar você, os nossos negócios também vão acabar. Vamos ver o que vai dizer ao seu chefe quando tiver que encontrar outra pessoa para lavar o seu dinheiro. É um prato especial da casa. Coca-o-vã, não é qualquer um que faz, viu? Sim. Está bem gostoso, sabia? Está muito bom mesmo. Mas não tem gosto de coco. É porque não tem coco. Mas podemos colocar. Da próxima vez, não é? Coco? Sim, Silvina. Mas está delicioso. É que eu nunca tinha experimentado nada assim. Em San Antonio, eu comia outro tipo de coisa. Você era do Texas? Uhum. Sim. Eu nasci lá e... Há pouco tempo, viemos morar aqui e já faz quase... Um mês que... Ai! Manchou a sua brisa. Mas não faz mal, não se preocupe. Saiu da frente! Saiu da frente! Silvina, agora tem que ir. Corra, mamãe, corra! Silvina, que vergonha. Mandamos a roupa dela para lavar, sim, por favor. Sim, minha querida, sim. Sabe de uma coisa? É melhor irmos nadar. Como assim? Aproveitar que vão lavar o vestido. Não, eu não trouxe roupa de banho, não se preocupe. Mas eu posso emprestar uma roupa para você ir nadar. Alentina. O quê? Eu não sei nadar. É sério, não faz mal. Assim é melhor, porque eu posso ensinar você. A piscina é logo ali. Ela é ótima, é enorme, está bem quente. Não faz mal. É sério. Está bem. Sim. Anime-se. Para onde vai? Não se confunda. Se fizer alguma coisa com o Mateo, acabou o que existe entre nós. Por que diz coisas que não sente? Sabe perfeitamente que não consegue viver sem ele. Faça alguma coisa, então vai ver. Não misture as coisas. O que acontecer com ele não tem nada a ver conosco. A sorte do seu marido depende exclusivamente do que o seu jornal publicar. Você é um animal. Quer ver o animal que eu posso ser? Se você não quer que seja a última vez, não faça nada que possa se arrepender.